De volta mais uma vez com mais uma técnica de mechas e hoje minha gente a gente vai fazer um cabelo bem descontraído uma técnica super fácil e um cabelo bem praeiro bem como é que eu posso dizer para vocês uma coisa bem sol bem verão então a gente vai fazer uma técnica de mechas com ombre hair e hoje a gente vai iniciar com o teste de mechas porque é super importante a gente tem vários tipos de cloro que estão sendo usados hoje nas piscinas que estão reagindo de forma bem agressiva no cabelo então a nossa cliente passou pelo teste de mechas a gente dividiu o cabelo em cinco quadrantes duas da parte da louca duas frontal e um topo depois a gente vai fazer outra divisão aqui na frente mas no decorrer do vídeo vocês vão ver a gente preparou descolorante na proporção de um para dois a gente usou uma medida de pó descolorante para duas medidas de oxe no caso estou usando oxe de 30 mas você pode começar a costa de 20 na louca e 30 na parte frontal então por que isso porque a parte da louca ela vai agir um pouco mais rápido que a área mais quente e a parte vai demorar mais a ser aplicado então é para que você se você costuma tirar todos os papelões uma vez só é melhor você usar uma x mais fraca na parte da louca mas como eu vou tirando gradativamente da mesma forma que eu vou com as mechas eu vou fazer o seguinte eu vou continuar eu vou fazer o cabelo todo o processo com a unicall x o cabelo da minha cliente tem um tom de 6 é um cabelo relativamente fácil de abrir e a gente vai começar pela louca fazendo desfiado em todo o cabelo é uma técnica bem simples minha gente e outra dica super importante vá preparando descolorante em pequenas porções se você tiver uma balança de precisão você pode ir usando de 20 gramas para 60 de oxe sempre preparando poucas porções porque isso faz com que o tom de explorante permaneça sempre ativo sempre ativo e não perca a potência dele então a gente vai iniciar a técnica pela louca como sempre e a gente vai desfiar todo o cabelo sem praticamente sem pausas não vai existir é um a gente não vai selecionar mechas a serem aplicadas a gente vai pegar essas finas no cabelo todo vai desfiar bastante então o segredo dessa mecha é que as mechas sejam bem desfiadas a gente vai ficar com pouquíssimo cabelo a gente vai desfiar o máximo que a gente conseguir nesse cabelo em cabelos lisos e difíceis de serem desfiados cabelos mais inteiros mais é interessante que você põe um pouco de fixador um pouco de fixador normal fixador extra forte que ele faz com que o cabelo tome uma consistência e que a gente consiga fazer o desfiado mais uniforme para que ele fique mais e mais a gente consiga fazer o desfiado com mais facilidade é que eu posso falar mais pra vocês a gente vai ver aqui no decorrer do vídeo como vai ser a aplicação das mechas e já eu volto para explicar para vocês sobre a parte da frente do cabelo o Depois da gente fazer os dois quadrantes da parte de trás, a gente vai agora para o topo. O topo é uma das áreas mais importantes, que é ele que vai dar o esfumaçado da raiz a ponta, para que a gente não precise ficar tonalizando a raiz do cabelo. Então para que isso aconteça, a gente vai ter que desfiar o topo mais do que a parte de trás, mais do que as pontas que a gente já fez na parte de trás. Então a gente vai desfiar o máximo que a gente puder, porque é ele que vai dar o degradê naquela ponta e dar esse efeito de ombre ré. Então é muito importante que você desfie esse topo o máximo que vocês puderem. Como vocês podem ver aí no vídeo, ficam quase transparências, eu deixo quase transparências para que a gente possa conseguir aquele degradê perfeito e uniforme. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti